Olá pessoal, bom dia! Então, hoje é dia 30 de junho, são agora 9 horas e 24 minutos Eu acordei tipo, às 7 da manhã, quase em ponto E eu não consegui dormir mais mesmo Estou aqui toda lixada, lixada, lixada Eu queria dormir mais, mas não vai dar Porque não consigo mesmo Não sei o que é que se passou hoje, então Não deu Eu já estive ontem a preparar a minha mala para estágio E isto está qualquer coisa de surreal e uma bagunça super Eu vou-vos mostrar como é que isto está, basicamente Então, isto tem tanta coisa aqui Esta parte toda aqui é o que eu vou levar Tirando esta mala, que eu não vou levar isto Nem aquelas coisinhas ali, aquelas necessárias Mas, tem aqui sapatos, detergentes, a minha máquina A mochila que eu vou levar, umas 4 cruzetas E tenho aqui, tipo, tudo o que eu vou precisar Isto é tanta coisa, mas eu levo quase a casa toda atrás de mim Só para vocês terem a noção, as necessaires e tudo Vai sair vídeo com o que é que eu tenho aqui dentro destas 3 necessaires E esta mala, basicamente Eu para pôr a roupa mais apertadinha possível Para caber mais coisas ainda Eu coloquei a roupa assim, toda enrolada E acreditem que ficou Ficou mesmo tudo mais apertadinho Deu para mais coisas Agora 9h30 Eu já editei dois vídeos Já os pus no Youtube Vou agora, eu quero agora gravar um vídeo Porque ontem eu gravei E ele, eu estava com as coisas na cara E eu não estava a perceber Porque eu tinha gravado um vídeo antes Eu estava com, tipo, as manchas todas e assim Então eu disse que não dava por aquele vídeo Então eu tenho que eu editar E então não, gravar outra vez Para editar, para publicar Porque eu vou para estágio E eu quero ter sempre alguns vídeos já prontos Para publicar A serem publicados, não é? Então, por isso é que eu já quero Adiantar tudo antes de ir para a estágio Por isso, faço já tudo agora Para depois na estágio estar mais livre E ter a certeza que sai todas as quartas-feiras Pelo menos um vídeo por semana Vai sair, ok? Logo à tarde vou ter uma festa de anos E vocês vão comigo Então gente, já estou pronta Já me preparei aqui Vou agora almoçar Que já é meio-dia e vinte E eu ao meio-dia E com a hora eu tenho que já estar A sair de casa para apanhar Vou tocar Aqui na festa do Bruno O Bruno agora vai-vos mostrar Como é que é a festa da piscina O Bruno está só O Bruno está se est bahçando Olá, pessoal! Então, estamos aqui na nossa pool party. Olá, meus pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindo! Outras pessoas muito animadas. Natália, top-sol, todos foram tomar banho. Onde está? Está tudo bem! Vamos comer daqui um bocadinho! Bruno! Vá-te lá? Dois fantasmas! Dezoito! Vá-te lá! Quero voltar! Em volta do teu mundo Que seja um segundo Sentimento mais profundo Eu quero estar Em volta do teu povo Em volta do teu mundo Que seja um segundo Vá-te lá Vá-te lá Quando eu era pequenino, tinha mais três-me uns calções Eram largos na cintura e apertados nos joelhos Esta roupa subia a descer, passas pelo arquinho onde todos vão dormir Eu queria agradecer a vocês pela vossa presença, pela vossa empenho Pela vossa presença aqui, queria agradecer a toda a gente Todos joelhos à minha família e aos meus amigos Agradecer à minha mãe por ter preparado esta festa Estar a ir ao Edacabit de Parque Estes milhões de metros, é demais, obrigado mãe, adoro Não há outro amor da vida e um salmo ao amor de mal Então pessoal, já está no dia seguinte Eu depois deixei de gravar porque nós fomos ver o olho e assim E depois também a festa acabou e nós vamos embora São agora 5 horas da tarde, mais ou menos Então eu vou dar por terminado este vlog Espero muito então que vocês tenham gostado E um beijo enorme e tchau 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 Tchau